E aí Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Tijolo, minha calça tá pesando Gasto dez capas, usar só um pano Fazendo escuro nesse pé de pano É muito queixando, faz de banco A madrugada toda tá sentando Com a nova beat, mas comendo pano Esse nego só se perguntando Como é que pode o brandão tá recando Tá ligado? Tá ligado, pode me encaixar, mas ganha? Tá ligado, tá ligado, tá ligado 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 Tá ligado, tá ligado